Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, essa pessoa tem sentimentos por você? Vai te procurar? Traz a energia dessa pessoa pra cá, vamos ver se ela tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Agora, lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? O WhatsApp, as respostas são dadas através de gravação de áudios ou gravação de vídeos pelo WhatsApp no mesmo dia. E fazemos também e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ele ou ela tem sentimentos por você? Vai te procurar? Mentaliza a pessoa. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Já foi casado, já foi casada, tá? Já morou juntos. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, São Sebastião. Pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você conhece, tá? É alguém que você está afim. É alguém que você está gostando. Então você vai mentalizar essas duas situações que eu te falei. E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Muito obrigado a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Temos um site também, igossilva.com.br. Vai lá, dá um pulinho, tem dicas de simpatia, dicas de banho pra vocês também e orações, tá bom? Vamos na opção número 1, da poderosa Santa Catarina. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, por favor, traz a energia dessa pessoa pra cá. Viva Santa Catarina! Que a espiritualidade abençoe todos que aqui estão. Será, gente, que essa pessoa ainda tem sentimentos por você? Será que essa pessoa vai te procurar? Opção número 1, Santa Catarina, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Então, pessoal, pra você que trouxe a energia da pessoa do número 1 pra cá, pra você que teve relacionamento já com essa pessoa, vamos ver se ela vai te procurar, vamos ver se ela tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Aqui eu posso falar o seguinte, na Carta do Imperador, se essa pessoa tem sentimentos por você, sim, pessoal, tem muitos sentimentos, tá? Só que é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que se acha muito, é uma pessoa que se acha mais do que é, realmente. E essa pessoa, ela está tendo nesse momento de separação, separação, porque vocês estão distantes, essa pessoa, ela está tendo um equilíbrio emocional, ela está tendo uma clareza que as coisas não são como ela pensava. Essa pessoa vai passar por cima do orgulho, vai passar por cima do que está sentindo, e veja aqui essa pessoa totalmente com uma energia diferente em relação a você. Essa pessoa hoje, ela sabe que, sim, tem sentimentos por você, é uma pessoa que sabe a sua importância. E eu vejo, realmente, vocês conseguindo vibrar uma energia nova, aonde vocês vão, realmente, conseguir apaziguar algum tipo de situação que há entre vocês, de mal entendido, aonde tende a vocês, sim, se acertarem. Por que eu falo isso? Eu vejo um destrave na situação de vocês, tá? Aonde essa pessoa vai demonstrar sentimento por você. Aonde essa pessoa vai demonstrar o que sente por você ainda. A carta da Imperatriz fala pra gente que o que essa pessoa sente vem crescendo dentro dela. Hoje essa pessoa está com mais certeza do que sente por você. E é um sentimento que, com o distanciamento que vocês estão, faz, realmente, aflorar no coração dessa pessoa. Então essa pessoa, realmente, ela sabe o que está sentindo por você, sabe que tem sentimentos, e vejo esse sentimento sendo maior do que o orgulho que essa pessoa tem. E essa pessoa falando isso pra você, trazendo um destrave pra essa situação. Essa pessoa falando que tem sentimentos por você, demonstrando isso, que é o mais legal, tá? E vejo essa pessoa realmente te procurando. Mas pra te procurar, essa pessoa sabe que ela tem que se libertar de uma situação. Essa pessoa aqui, pra maioria das energias aí, essa pessoa tem que se libertar de uma situação para poder, realmente, fazer, ter essa procura em relação a você. Só que o lado bom aqui é que eu vejo que sim, essa pessoa vai se libertar de alguma situação que está atrapalhando vocês no momento, tá? Essa pessoa aqui, ela vai se permitir a essa pequena evolução aí de resolver uma situação pra poder ficar livre pra você. E isso sim vai acontecer. Essa pessoa, ela quer viver o agora, ela quer se jogar. Ela não quer fazer mais planos em relação a você. Ela quer realmente conseguir vivenciar tudo isso que ela quer de uma forma sem controle, de uma forma sem mágoa. Essa pessoa, ela quer se permitir essa mudança e ela entende que para que possa haver essa mudança só depende dela, tá? Então, essa pessoa também ainda acredita que você possa ter sentimentos por ela, tá? Essa pessoa hoje, ela nutre essa esperança que você ainda pode sim amá-la. Você ainda pode gostar dela. E essa pessoa vai lutar por isso. Eu vejo aqui na carta 4 de copas essa pessoa trazendo sim uma mudança pra vocês. Por quê? Porque essa pessoa tem esperança ainda de ter um relacionamento com você. Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa também gosta de você. Por mais que muitas das vezes você duvide, essa pessoa tem sentimentos por você, sim, e vai sim te procurar. Por que que vai te procurar? Porque essa pessoa, no momento, ela quer uma oportunidade nova na vida dela. E você representa essa oportunidade nova, essa virada de chave. Por quê? Seja lá com quem for, essa pessoa não está feliz, tá? Isso aqui está muito claro nas cartas que essa pessoa quer trazer essa mudança porque ela não vive uma boa situação no momento, tá bom? Essa pessoa aqui também, na carta 8 de espadas, eu posso falar pra você que essa pessoa, ela tem o coração apertado porque ela tem medo realmente de te perder. E ela não vive, na verdade, um bom momento estando longe de você. E isso ela tem total convicção, tá? Ela sabe dos obstáculos que existem pra vocês ficarem juntos, mas ela está disposta a se libertar, a esquecer tudo e viver o agora. Essa pessoa aqui tem muito apego a você ainda. Ela até pensou que fosse mais fácil te esquecer, mas não conseguiu. Não conseguiu te esquecer, por isso que vai haver a procura da parte dela. Essa pessoa passa por um momento, por confusões mentais, aonde você não sai da mente dela, você está perturbando a mente dessa pessoa. Tem gente aqui que realmente está fazendo algum tipo de orações ou manipulação espiritual pra perturbar a mente dessa pessoa, pra essa pessoa voltar. E falo pra você que está dando certo, sim. Essa pessoa não consegue parar de pensar em você, tá? Ela nutre o sentimento por você e são sentimentos reais de amor, tá? Por quê? Seja lá o trabalho, a oração, a reza que você está fazendo, você está fazendo por amor, você não está tirando ninguém de ninguém. Essa pessoa aqui estava nos seus caminhos, como está nos seus caminhos ainda, e vejo ela voltando repleta de amor e de paixão. Claro, se é assim você quiser, mas essa pessoa aqui hoje, ela pensa em você com uma energia de amor, com uma energia de procura. Carta Cavalheiro de Ouro, fala o quê? Fala que essa pessoa vai te mandar uma notícia inesperada, que vai trazer uma estabilidade e uma reviravolta na situação de vocês. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar, sim, ofertando uma estabilidade, demonstrando para você a sua importância. E aqui, para a maioria de vocês, essa pessoa vai se dedicar a você, tá? Essa pessoa aqui, gente, tem um certo arrependimento, tá? Por estar longe de você. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 2, que serve para você também, que já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente, Eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome para participar da nossa oração. Deixe o nome da pessoa que você gosta. Deixe os seus objetivos, que você tem para os seus caminhos aí. E venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, pessoal. Participe também da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Vamos agora para a opção número 2, tá? Para quem também já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo, ou para quem já morou junto, a opção 2 é Nossa Senhora de Fátima. Quero mandar logo para todo mundo de Portugal, participa muito. Pessoal do Braga, recebi um convite para ir lá no Braga, em Portugal. Gratidão, tá? Canal Enigma do Oriente. Para você que já morou com essa pessoa, para você que já foi casada ou casado, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você ainda e se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Viva a Nossa Senhora de Fátima, que a energia de Nossa Senhora de Fátima possa trazer amor, prosperidade, verdade na vida de vocês aí, tá, gente? Traz a energia dessa pessoa para cá. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Será que essa pessoa aí, gente, tem sentimentos por você ainda? Será que essa pessoa vai te procurar? Meus amigos, minhas amigas, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Começamos aqui com a Carta da Temperança. Essa pessoa tem sentimentos por você, sim. é uma pessoa que ela gostaria de ter uma amizade com você ainda, para demonstrar carinho e para te dar atenção, para renovar a vida dela ao seu lado. É uma pessoa aqui que ela vai buscar o equilíbrio dessa situação com você, porque tem sentimentos, tá? Aqui, a relação de vocês é kármica, para a maioria das energias. Vai levar um tempo, mas essa pessoa vai te procurar para vocês terem uma conversa franca. Essa pessoa entende que ela pode trazer uma harmonia ainda para essa relação de vocês. Dez de ouros. Fala que essa pessoa entende que pode ter ainda uma chance no amor com você. Essa pessoa aqui ainda vibra a energia de um relacionamento e por isso ela deseja essa reconciliação com você. Essa pessoa aqui, hoje, ela vê você como uma oportunidade ainda de vivenciar uma história de amor. Essa pessoa aqui tem muito sentimento por você ainda, tá, gente? E já saiu aqui que ela tem a pretensão, sim, de te procurar. Carta 5 de Espada fala que essa pessoa também sabe que tem que escolher uma direção para poder corrigir um erro que possa ter cometido com você também. Está muito parecido com o número 1 até. Essa pessoa, por medo de te perder, ela vai entrar firme na disputa para poder brigar por o seu amor. A carta Paz de Pagem de Espadas fala que essa pessoa aqui, ela fica querendo ter notícias suas, fica querendo saber de você e vai se movimentar, sim, tá, para que realmente possa ter uma oportunidade ainda de ter uma conversa com você para agir com honestidade para demonstrar para você o que ela quer. Vai te procurar, tá, gente? Essa aqui é a batata, é certo. 3 de Copas fala que essa pessoa aqui ela pode realmente estar com alguém ainda, tá? Ela pode ter alguém na vida dela, só que não passa por uma boa fase. Eu vejo essa pessoa querendo uma renovação na vida dela, aonde você faz parte, aonde você vibra muito na mente dela para que ela possa realmente viver essa história de amor com você. E ela sabe que ela vai ter que fazer escolhas, né? Para poder ficar com você, ela vai ter que se afastar de alguém. E vejo essa pessoa com total disposição para isso fazer. Essa pessoa tem esse desejo de fazer isso. Tá? Por quê? Porque essa pessoa que essa pessoa está, ela não tem nem um terço dos sentimentos que ela tinha por você. E hoje está mais claro na mente dessa pessoa a falta que você faz. Essa pessoa fica lembrando de como vocês tinham uma... é, uma... uma... como eu posso falar? Uma harmonia, como vocês se... como vocês tinham toda uma forma de se entender, entendeu? Essa pessoa, ela entende isso. Hoje, né? Que na época ela não entendia. Essa pessoa aqui, que ela não te culpa mais por vocês não estarem juntos. Ela sabe que ela teve a parte de responsabilidade nisso aí. E por isso que ela pensa em fazer essa correção. Tá? Essa pessoa hoje, ela vibra muito, uma honestidade muito forte. E muito amor também. A Carta do Mundo fala que essa pessoa aqui, ela vai finalizar um ciclo. Lembra que eu te falei? Ela vai finalizar uma história com alguém para te mandar mensagem, para te procurar e iniciar uma história com você. Muitos de vocês, essa pessoa vai terminar primeiro com quem ela estiver para poder te procurar. Porque ela quer fazer tudo diferente. Ela quer fazer as coisas certas para realmente poder te agradar. Pagem de copas. Fala que essa pessoa vai te mandar notícia sim, vai te procurar sim, depois que... depois que finalizar uma história para poder renovar a vida dela com esperança e com alegria. E ela pretende te procurar para dizer que está sozinha ou sozinha e que quer voltar. A Carta do Imperador fala que essa situação vai sim se equilibrar, porque essa pessoa se encontra mais madura e com mais certeza do que quer. Ou seja, gente, essa pessoa, hoje, ela vai fazer... Hoje que eu falo, é a energia do futuro, né pessoal? Hoje ela está pensando em você com uma energia boa e para o futuro ela está pensando sim em uma reaproximação. E veja ela fazendo uma escolha para poder se separar de alguém, para poder assumir você de uma forma plena, de uma forma honesta e real, tá bom? Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração, deixe o nome da pessoa que você ama, participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravações de vídeo no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá bom? Gratidão a todos vocês, tá? Quero mandar um alô para o pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, Suécia, Suíça, Holanda, México, pessoal da República Dominicana também, pessoal da Alemanha, pessoal da Austrália, Japão, muito obrigado por vocês estarem aqui, Canadá também, e todo mundo do meu Brasil, esse país gostoso, maravilhoso. Viva Santa Bárbara, que a Santa Bárbara abençoe a todos. e a nossa opção agora, número 3, é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você gosta, alguém que você está gostando, alguém que você conhece, né? Ou alguém até que você já tenha dado uma ficadinha, mas nada sério. Vamos ver com a Santa Bárbara se essa pessoa tem sentimento por você e se ela vai te procurar, né? Para quem essa pessoa assumiu, será que essa pessoa vai te procurar? Viva Santa Bárbara, que a Santa Bárbara abençoe a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. A Xiragem está combinando com bastante pessoas, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por vocês estarem participando. Obrigado por se inscreverem no canal. Muita gente assiste, mas infelizmente nem todo mundo se inscreve, né? É uma pena, porque aqui é uma troca de energia. Para você que fez a sua escolha pela opção número 3, da Santa Bárbara, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, se essa pessoa que você está conhecendo, se tem sentimentos por você ou se ainda tem ou se vai ter, 4 de espada fala o quê? Fala que essa pessoa aqui ela estava fugindo de envolvimento. Por quê? Porque ela estava dando tempo para ela mesma. Porém, porém, chega você na vida dessa pessoa do nada e muda tudo que essa pessoa queria. essa amizade que vocês têm vai ter uma recompensa e alegrias merecidas. Vem uma harmonia aí, vem relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa acredita que você pode ser o novo amor da vida dela. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando pensa em você, a pessoa fica realmente com muita alegria, com muita felicidade. Por quê? Por causa da conexão que vocês têm. Essa pessoa já tem sim um sentimento forte por você. Você representa para essa pessoa uma energia de esperança, uma energia de carinho, uma energia de amor. Essa pessoa tem saudade de você também. Oito de copas, essa pessoa aqui quando pensa em você, ela pensa em seguir adiante junto com você e deixar o passado dela para trás, tá? Essa pessoa pensa em ter um romance com você, porque você traz felicidade para essa pessoa. Essa pessoa aqui pensa demais em você, pensa com uma energia incrível de felicidade, uma energia de complicidade, tá total. Essa pessoa aqui gosta de você. Tá bom, Igor, mas ela vai me procurar, vai aparecer novamente? Rei de paus. Rei de paus fala que essa pessoa está tomando força, coragem para tomar iniciativa e demonstrar por você. Desejo demonstrar por você uma paixão, um amor e te fazer um convite para vocês saírem e também para iniciar um relacionamento, um namoro, uma paquera, seja lá o que for que você quer. Essa pessoa na carta do mago fala de inícios, fala que você vai ter início com essas pessoas, tá? Com essa pessoa, desculpa. Essa pessoa entende que você tem tudo aquilo que ela gostaria de ter, de ter encontrado, ter vivido com alguém. Então essa pessoa aqui, ela nutre por você uma vontade muito grande de ter um relacionamento, seja ele qual for. Dois de espadas fala que essa pessoa aqui, ela vai agir para equilibrar essa situação o mais rápido possível porque ela não quer correr o risco de perder esse momento na vida dela aonde ela pode sim vivenciar um relacionamento que ela sempre quis, né, cara? Ela ou ele adapte, tá, pessoal? A carta seis de ouros fala que essa pessoa aqui, ela não demonstra tanto sentimento por você mas tem muito sentimento já. Por isso que ela vai te procurar, por isso que vem prosperidade, por isso que vem um momento na sua vida onde você vai equilibrar as energias e essa pessoa vai sim te fazer um convite para que vocês possam ter um relacionamento. Tem sentimento por você, haverá procura e tem uma atração física aqui muito forte. Vocês estão muito conectados um ao outro, tá? A energia aqui a Santa Bárbara fala que é maravilhosa. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, opção número três, assista a opção número quatro ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas somente com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, pessoal? A resposta é dada no mesmo dia através de gravação de vídeos ou gravação de áudios. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Viva Santa Bárbara! Quero mandar louco para o pessoal da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo, Goiás, pessoal do Maranhão, Amazonas, pessoal do Paraná, pessoal da Paraíba, pessoal do Ceará, Santa Catarina, muita gente participando do canal. Pessoal de Goiás também em peso no canal. Muito obrigado a vocês por fazerem o canal Enigma do Oriente esse grande sucesso. Vamos para a opção número quatro, a opção de Pai Ochoce, São Sebastião. Vamos ver com São Sebastião se essa pessoa tem sentimentos por você e se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério, tá, gente? Alguém que você gosta, alguém que você quer ficar e você quer saber se essa pessoa tem sentimentos por você. Traz energia desse ser amado para cá, traz energia dessa pessoinha para cá, pessoal. Vamos ver aqui com São Sebastião se essa pessoa tem sentimentos por você e se vai te procurar. Pessoal, o que eu posso falar para você aqui é o seguinte, 10 de paus. Essa pessoa aqui, gente, ela tem sentimento por você, por isso que essa pessoa quer mudar toda a vida dela e seguir um novo caminho com você. Essa pessoa não vinha passando por um caminho muito legal, mas você chegou realmente está mudando a história dessa pessoa. Você está trazendo para essa pessoa a esperança novamente. Na carta do Imperador fala de um destrave, fala de uma situação que vai ter uma grande mudança aí e vai beneficiar você. Aqui, essa pessoa aqui, ela hoje, hoje, ela vai agir de uma maneira aonde ela vai sim destravar esse sentimento que ela tem de pessoa durona, de pessoa fria e vai se entregar ao sentimento que ela está sentindo por você, que é um sentimento aí de amor verdadeiro, é uma amizade que vai passar para um outro nível. É uma amizade que realmente vai ter uma total compreensão da parte dessa pessoa que é amor também. E essa pessoa vai se jogar nessa história. Por quê? Porque com o seu jeitinho você consegue conquistar as pessoas e essa pessoa aqui é encantada ou encantado com você e aqui eu vejo uma grande chance de vocês terem um relacionamento. Seis de pau. Seis de pau se fala para a gente que as coisas estão no caminho certo para você ter um relacionamento com essa pessoa. É uma carta que fala de vitórias, fala de conquistas e de triunfo. Notícias favoráveis chegando e amor retribuído. Ou seja, essa pessoa aqui ela está no seu caminho para mostrar para você que você ainda vai ser feliz no amor que você ainda vai ser feliz e ela tem uma total responsabilidade para concretizar isso junto com você. Porque ambos querem a mesma coisa. Tá, gente? Tá bom, Igor? E ela vai me procurar? Rainha de espadas A rainha de espadas fala que você vai ter uma segurança e uma estabilidade afetiva junto com essa pessoa ou seja haverá uma relação sólida essa pessoa vai te procurar a carta do carro fala que não demora o sucesso aqui é rápido essa carta significa sucesso significa que essa pessoa vai se movimentar para resolver essa questão de vocês é uma mudança positiva que vai acontecer que vai valer muito a pena para você essa pessoa aqui eu posso te dizer que entre você e essa pessoa vocês vão iniciar uma paixão e aqui vem uma parceria muito boa aqui você vai ter um período de vitórias com essa pessoa a justiça na sua vida está sendo feita aonde as coisas vão se equilibrar aonde você vai conseguir o tão sonhado relacionamento que você queria um relacionamento de equilíbrio de honestidade e aqui vem muita ética vem muita honestidade ao lado dessa pessoa é uma pessoa que ela não tem o hábito de mentir e você vai perceber isso aos poucos essa pessoa vai te fazer um convite aí para vocês terem uma conversa essa pessoa te vigia ela sente ciúmes de você também vai te procurar para vocês terem uma conversa aí e vocês vão sim gente se acertar tá essa pessoa aqui é uma pessoa honesta essa pessoa vai agir com você de uma forma transparente para que vocês possam sim ter um resultado muito bom desse relacionamento de vocês canal Enigma do Oriente deixe o seu like ative o sininho se inscreva gente obrigado por tudo que vocês fazem compartilhe esse vídeo deixe o seu like ative o sininho um beijo no coração de todos oliv um beijo no coração que vocês possam de todos com o sininho de todos te amo e ou a o Obrigado.